Salve, salve galera, tudo aí com vocês? Manos, rapaziada, eu sou o Conrado Mito e hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay insana, rapaziada. Hoje eu vou trazer pra vocês o Urgot aqui no top. Pra quem não sabe, galera, o Urgot é um campeão extremamente forte. E hoje eu vou trazer pra vocês, galera, uma partida com ele aqui no top contra um Shen, tá? Pra quem não sabe, rapaziada, Shen é um campeão muito tanque, mas o Urgot consegue amassá-lo por conta da sua metralhadora infinita, tá? Que é o seu W, rapaziada, faz com que o Urgot tenha aí um dos danos contínuos mais fortes do top. E nessa ranqueada eu vou mostrar pra vocês como utilizar, né? E como aproveitar esse campeão poderoso. O Urgot, pra quem não sabe, rapaziada, foi o campeão que me levou para o diamante, tá? Pela primeira vez. Então é um campeão que eu tenho muito carinho por ele e muito respeito, né? Pelo seu poder, né, rapaziada? Então bora que bora tentar fazer um bom jogo aqui com ele, beleza? Não consegui matar o Shen, mas consegui já tirar o flash dele, tá? Então isso já é bom, porque a gente vai ter uma pressão bem legal aí nesse começo do jogo. E talvez uma oportunidade de até pegar uma killzinha em cima dele, né? Como vocês puderam ver, ele toma muito dano pra mim. Por conta da minha metralhadora, né? Metralhadora não, é a minha calibre 12 que eu tenho na perna, né? O Urgot, pra quem não saia a passiva dele, ele tem calibres 12, né? Nas pernas dele, e isso faz com que ele consiga aí causar muito dano no começo do jogo. Porque ele utiliza aí dessas pernas, né? Dessas calibres 12 que ele tem na perna, pra poder causar um dano além do dano de auto-ataque. Então é um diferencial bem legal que ele tem já nesse early game, beleza? A gente vai tentar aplicar já em cima desse diferencial, beleza? Bom, estamos ali embaixo da torre já. Vamos começar a ficar atento com a Nidali. A gente não precisa ter muito desespero com ela não, porque, família, a gente tem a nossa skill do W, né? Conseguimos jogar muito bem aqui. Família, é só andar reto, tá? Boa, conseguimos pegar duas kills agora, joguei muito bem. A Nidali não mata o Urgot com facilidade, porque a gente tem um E que dá pra gente um shield, tá? Pra piorar a situação dela, família, eu vi que eu tava por perto, então a gente conseguiu ser bem inteligente. Eu botei o Shen na torre, já fui ali pra posicionamento de esperar o gank, né? Beleza? Conseguimos sair, já estamos com uma primeira kill, isso é ótimo pra gente. Tá? E o primeiro item que eu vou fazer, família, apesar de dar vontade de fazer o W, né? Que é o Spurgar, que é a skill certa pra maximizar o Urgot, a gente vai fazer, família, o E. Por que que a gente vai maximizar o E? Porque o Shen, pra quem não sabe, ele bloqueia os nossos auto-ataques, tá? Por conta da passiva dele, que é o... Que é o círculo ali da espada dele, beleza, rapaziada? Quando ele enrola com um círculo ali da espada, ele não toma nenhum dano de auto-ataque. Então não adianta a gente maximizar o W, porque os nossos auto-ataques não vão pegar, tá bom? Então a gente maximiza o E, que vai dar pra gente aí mais shield, mais armadura, mais dano. E não vai tomar essa calterada do Shen, beleza? As skills do Urgot são bem simples, a passiva dele, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, é aquela calibre 12, né? Que ele acaba causando um dano muito alto no seu adversário. Beleza? Após conjurar o auto-ataque, dá tipo um dano da calibre 12 que ele tem na perna. Então ajuda a causar tanto dano no adversário quanto na wave, beleza? O Qzinho dele é uma carga corrosiva, tá? Tu vai tacar uma carga nele. E essa carga, ela dá dano e também dá slow. Então ajuda bastante a gente, tá bom? Beleza. Dá dano, dá slow também nele. Ajuda a gente a poder chegar mais perto, tá bom? O W dele, família, é a metralhadora, tá automática, ele liga a metralhadora que ele tem aqui e começa a atirar sem parar no adversário, beleza rapaziada? E causa muitos hits por segundo, isso ajuda muito a procacutelo. Beleza? Vamos ver se a gente consegue dar um gank aqui, ó. Porque às vezes um... 15 Ignite dá frag pra gente. Boa. Consegui o Abad, joguei muito inteligente. Deixei o Ignite pra finalizar só. E acabei não tomando os hits da torre pra ele pegar a kill. Beleza. Ajudei o Ione, né, meio que pegando essa kill. Agora eu vou voltar pro top. O Ezinho do Urgot é o Desdém, você vai flechar, você vai meio que dar um dash na direção do adversário, tá? Depois de dar esse dash, você vai levantar ele e jogar ele nas suas costas. Isso faz com que você consiga dar dano na parte de trás da sua arma, né, e colocar ele mais longe da torre dele. E você também vai ganhar um escudo quando for usar a similidade e também vai dar a knock-up no cara. E a ult é o pior que a morte. Você dá uma garra no cara e se ele tiver com a vida baixa, você puxa pro estômago matando. Tá bom, rapaziada? Tá bem legal as kills do Urgot. Beleza? Peço que se você gosta do meu conteúdo, deixa o like no começo do vídeo. Seu like é muito importante pra ajudar aqui no engajamento do canal, rapaziada. Cada like, cada comentário faz toda a diferença pra o canal continuar crescendo. Peço desculpas aí pelo último vídeo de... De Malfit, família. É que eu tava meio... Meio sonolento no dia do vídeo, mano. Então eu não consegui explicar tão bem a gameplay com ele, tá bom? Mas vamos que vamos. Beleza. O farm não tá muito bom, 35 a 36, mas temos duas kills, tá? Então vale a pena, tá? A gente não ficar tão tarado em farm. E tá jogando bem em relação às kills, então tá tudo bem. Claro que é sempre bom tá farmando, né? Bem... Mas nesse momento eu tô mais preocupado aqui em dar aqueles roaming, tá? Empurrar o wave mesmo que eu perca a farm do que caprichar nos last hits, tá? Quando eu quero caprichar nos last hits, eu capricho. Não é o caso nesse jogo. O que eu quero mesmo é botar a pressão, botar o cara embaixo da torre pra poder jogar o mapa, tá bom? A gente tirou o ult do Veigar naquela hora, mas ainda assim não deu bom. A gente vai só acompanhar a Nida ali, ó. Boa. Ajudei meu time de novo, dei mais um roaming, tá? Família, a gente tá ajudando muito a equipe, véi. Se a gente não tá dando esses roaming aqui, família, o Veigar estaria estompando o Viego. O Veigar estaria estompando o Ione e a Nida ali estaria estompando o Viego. O Viego tá indo ali pelo canto. Se eu conseguir pegar a cabeça junto com o 7. Quase que dá bom ali pra eles. Não deu, mas foi quase. Sempre vê se você consegue tirar aquela proteção do Shen, né? Que é aquela skill dele que ele impede com o adversário de auto-ataque, tá? Então nunca vai... Vai seco no Shen, família. Coloca o pontinho no W agora, agora faz sentido. Ele vai querer usar esse skill por último. Pra ver se ele me sola. Usou, acabou o Shen, tá, família? Usou essa proteção aí e não... E não tá ganhando a troca ali e acabou a proteção... Acabou a troca pra ele. Meu farm tá melhor que o dele ainda. Boa. Cair perdendo o canhão, acontece, tá? Tudo bem. Vamos agora ver se a gente consegue dar mais um ganho aqui no Veigar ali pra... Ajudar meu Ionic, ele tá apanhando muito. Tá perdendo muito, mano, no mid. Não é nem precisar de ajuda, não. Vamos ver. Boa. Consegui matar, tá bom. Até errei uns auto-ataques ali, porque eu achei que meu W já tinha... Voltaram ao normal, mas não voltou. Tudo bem. Mais um abate agora, jogamos bem. Vamos jogando só o básico aqui do Urgot, tá, rapaziada? Como eu falei pra vocês, é um campeão bem forte. É um campeão que me levou pro diamante, né? Então, rapaziada, é um campeão que faz muita... Muita diferença aí. Nas suas PDLs, nas suas ranqueadas, tá bom? E ele carrega jogo, cara. O Urgot carrega muitas partidas, família. Carrega muito jogo, velho. Porque ele tem poder de segurar muito a Wave, caso o time ainda esteja perdendo. E tem o poder de matar muita gente na teamfight. Aqui nós já matamos aí o top, o mid e o jungler aí. Pelo menos uma vez cada um, tá? Então, ele já impactou muito no mapa. Não conseguimos matar o bot, porque os caras estão lá embaixo, né? Mas estamos impactando bastante. A vantagem que ele tem em torre é bem comum. Mas ele tem uma barricada a mais do que eu. Então, não é muita coisa, tá? A gente compensa com isso. Temos um cutelo negro. Somos o único campeão aí da parte de cima do mapa. Sem ser a botlane que está com o item completo. Muito por conta aí desses abates que a gente está pegando nas sides, tá? Sempre vai tentar, família, pegar esses abates na side. Porque o Urgot é muito forte nesse momento do jogo. Beleza? Eu queria muito ajudar o meu time no dragão, família. Mas eu não consigo. Então, eu vou sempre estar puxando a rota e tentando participar. O Shindelron me ajudou. Tá bom. Ele foi lá, eu vou lá também, família. Tem que fazer. Eu tenho que tentar ir lá. A gente pega o dragão. O Jin está vivo. O Jin está vivo. O Viego espera. Eu ajudo. Acontesta, drag. Não acontece. Limpa a way para botar ele na torre. Acontesta, não acontece. Tem o Jin na backline. Chegou o Viego. Vhagar, quer dizer. Vou só apertar o botão reto para... Matou o Alistar mesmo, tá? Não tem problema, não. É um tanque, mas é um tanque, né? O Gion errou tudo, velho. Que droga. O Sete está indo para cima na coragem. Boa, matei mais um. Vamos ver se a gente pega o dragão, família. Foi ótimo, tá? Boa. O Viego pegou aqui o Cacalista. O corpo da Cacalista. Família, aqui a gente impactou muito na teamfight, tá? Aqui a gente ajudou muito o time, velho. Sete barra zero já. Como eu falo para vocês, família. O Urgot é muito forte, mano. Você fala, Conrado, mas você joga bem com ele. Apesar de ter mais 3 a 7 com ele, família. É um campeão muito fácil de você jogar, velho. Sempre vai dar Romy. Sempre vai apertando as skills. Com bastante inteligência, tá? E sempre maximizar suas skills conforme a precisão do jogo. Conrado, como assim conforme a precisão? Família, se você está contra o Shen, que eu falei para vocês. Ele tem aquele skill que ele faz uma rodinha e não toma auto-ataque. Então não adianta maximizar meu W. Porque o W só faz da auto-ataque, né, galera? Então você vai trabalhar sempre aí o E quando é essa situação. Porque você vai ganhar mais armadura, ganhar mais shield, quer dizer. Vai dar mais dano na dedada e vai ganhar um tempinho aí suficiente. Tempinho o suficiente para você poder... Poder fazer sair essa proteçãozinha dele, né? Beleza? E eu sei que o farm não está muito bom, família. Mas é muito melhor você estar com o farm mais ou menos e estar ajudando o time do que estar com o farm perfeito. E estar 0-0-0, não ajudou o time em nada e perde o jogo com o farm perfeito. Alguma vez você já perdeu o jogo farmando bem? Pois é, rapaziada. É porque o farm não é exatamente o que define a vitória ou não. São vários fatores. Ele é um determinante. É melhor que eu consiga ajudar o time farmando bem. Mas eu não consigo, hein? Está tudo bem, rapaziada. É algo comum, tá bom? A gente não é perfeito jogando, não. Somos normais, tá bom? Vamos expulsar a Nida ali. A gente faz essa troca por quê? O meu mid tem prioridade, tá vendo? Ele está com mais vantagem de pressão do que o Veigar. Então a gente consegue fazer trocas aqui sem se prejudicar. Ó, tem um campeão a mais, tá vendo, família? O Gion tem muita dificuldade com as skills dele, coitado. Nossa, o Shen jogou muito, hein, família? Agora o Shen jogou muito, hein? Tudo bem. Morremos ali, tá? Mas pelo menos pegamos muitas Vastelar. Pegamos quatro, eles não pegaram nenhuma. Essa morte não foi boa, tá? Definitivamente, mas pelo menos a morte foi para o Shen, não para o Veigar. Beleza? E ele jogou muito bem. Ele utilizou ali a ult dele para poder salvar o aliado dele. Tá bom. Acontece, vamos voltar para o top correndo agora. Estamos aí com dois itens completos, né? Tá? Talvez o Shen consiga levar essa torre. Provavelmente até porque ele está de demolir. Mas, família, eu assi totalmente essa troca, velho. Estou bem tranquilo em relação a isso. Mais um, boa. Acho que ele não leva não, viu? Está de demolir? Ah, leva sim, mas tá bom. É só questão de tempo. Vai cair o mid também. Então eu aceito totalmente essa troca, família. São sete kills pelo First Break top, tá bom? Beleza. Vamos puxar agora. O mid vai cair também, que a torre... O mid caiu em um tempo. Tá ótimo. Tá ótimo. Foi a troca de torre por a luta da Vastelarva. E a torre do mid também. Beleza? Vamos continuar só puxando a rota aqui de Boch. O Shen foi para a base. Vai dar uma defendidinha na torre dele. Bem compreensível. A gente vai ter que maximizar o nosso W já já para a gente conseguir ativar bem o nosso cutelo mais fácil. Olha, ele usou aquele escudinho que eu falei para vocês que ajuda bastante ele. Vamos só fazer o Aralto agora, família. Bem fácil de fazer, tá? Boa. Lembrando, galera. Se você gosta do meu trabalho, se você puder se tornar um membro, vai ser muito importante. Se eu não me apareço no começo do vídeo, todos os vídeos, tá? Uma saudação de um campeão, velho. Então, sete e pouco, você ajuda muito o meu trabalho, motiva e também ganha aí um salve especial, tá bom? Ó, a gente pegou mais um aqui com o time aqui. Apesar de ser interessante eu colocar ponto no W, coloquei na ult mesmo porque aumenta o dano de finalização. Beleza, o farm está em 98, tá? Em apenas 16 minutos do jogo, então. Pô, 100 de farm em 16 minutos do jogo. Mais sete participações de kill direta, velho. Tá bom, né, família? Ajudamos o dragão, ajudamos o Aralto, ajudamos o Vastlarva. Vale a pena, né? Com certeza a gente não está ajudando o time, família. O Ione estaria sendo espancado pelo Vhagar, tá? Faz muito sentido o nosso trabalho aí em equipe em relação a isso. Faz agora o item de resistência mágica, o Resplendor do Vazio, tá? Ele vai dar pra encher aí dano mágico em área nos caras e também vai ajudar a gente a tankar o Vhagar e a Nidalee, né? Que é quem está meio que incomodando a gente aí nesse minuto do jogo, tá bom? Xander Romming não arrumou nada, foi um péssimo Romming que ele deu. É só a gente buscar o dragão com a equipe agora. O Cutela é importante pra quebrar a armadura do Shen quando está contra a tank. E esse item ajuda a dar dano em área, tá? Como o Urgot vai pular no meio dos adversários, ele acaba ajudando bastante. Dá um dano bem forte pra gente, deixa a gente bem mais poderoso. O Ione jogou bem. A Nidalee encontrou a morte, velho. Agora que o W está no máximo, ele fica ativado infinitamente, tá vendo? A gente não precisa dar outro ataque pra farmar. Isso ajuda bastante eu que tenho dificuldade de farmar. A farmar melhor, tá família? Beleza. Farmar aqui, vai dar aquela puxada. Dá o passinho pra ele gastar a skill, né? Da prisão dele. Mais um dragão que a gente conquistou aí junto com a equipe. Beleza, tirei o Move Speed da L-Star. Você me dá um 15 no L-Star porque ele tem o Move Speed bufado, tá? Querem me matar, querem me matar. Eu vou só andar reto. Nossa, achei que tinha mais gente. Não vi que o cara estava sozinho. Vacilei, família. Quando eu vi o Viego indo pra cima, eu pensei que tinha mais gente perto dele, tá? Mas ele estava sozinho. Por isso que eu pulei pra trás pra voltar. Cometi um erro. Acontece, vamos agora fazer, família. De um item que é muito legal pra gente. Que é... Na verdade eu ia fazer a Tiamat, mas não tem necessidade não. Como a Calista tá usando o Redestruído, aí vamos fazer o Corta-Cura, tá? Que vai tirar um pouquinho da cura dela, vai ajudar bastante o time. Dá pra levar aqui, hein, olha. Bobeou. Tá trocando o Blue por uma torre. Tem 5 campeões no mid, cara. É só levar o Inibidor. É só levar o T2. Não conseguiu, tudo bem. Como a Calista tá de Redestruído, vamos fazer o Corta-Cura, tá? Rapidamente, velho. Vai cortar a cura do Veigar, vai cortar a cura... Do Veigar não, vai cortar a cura da Nidalee, vai cortar a cura da Calista. Corta um pouquinho da cura da Alistar também de uma forma ou de outra. E também ajuda a prejudicar o aperto dos mortos do Shen, que é uma runa também que dá cura quando dá auto-ataque, tá bom? Então faz total sentido pra gente nesse momento do jogo. A gente não tem aí a Tiamat pra poder ajudar a limpar a Wave, mas temos o item aqui do Resplendor do Vazio, que ele também dá dan em área. Então, tecnicamente, ajuda a gente a puxar a Wave. E o Urgot não precisa muito de Clear Wave, porque o W dele já é uma máquina de farmar, tá bom? Tamo aí com mais farm do que o nosso adversário. Muito mais participações. O Shen tem 7 assistências, a gente tem 8 mais 2. Então a gente tem aí 10 participações e ele só tem 7. Beleza? Olha o dano como tá entrando, mano. Isso aqui é por conta do Cutelo e da família. O Cutelo faz a gente conseguir solar ele, tá vendo? Mesmo ele sendo tanque, ele morre muito fácil por causa do Cutelo, por causa da itemização. Além da itemização bem legal, a gente também tá cauterando aí o jogo dele de fazer armadura. Por quê? Porque o item resplendor do vazio, ele dá dano mágico. Então, mesmo que ele faça armadura, ele não consegue tancar a gente, porque a gente meio que tá dando dano mágico, ao mesmo tempo que dá dano físico. Então é bem roubado essa build para o Urgot, família. Então, ah, o Shen vai falar, vou fazer armadura para tancar o Urgot. Ele fez armadura, mas agora tô dando dano AP. Então meio que cauterei aí os itens que ele tá fazendo, sacou? É bem roubada essa build, galera. É bem anti-jogo aí contra o adversário, tá? Fica bem difícil, velho. De lidar. Até o Alistar mesmo, ele tá achando que ele é imortal aqui, mas ele pode tomar ult a qualquer momento, viu? O problema é que o Shen usa ult nele, e a Kalista tá chegando. A Kalista tá por aqui. Tomar cuidado. Tá vindo, hein? Se o time matar ali, você pode fazer battle. Olho no mapa. Sempre botando pressão. O dano mágico tá entrando aí do Resplendor. O Alistar saiu daqui, então a Kalista tá sozinha. Meu time ganha aqui a luta. Tá sem Kalista, velho. É só o Ione acertar o ult dele. O Shen quer apertar R no time dele. Não vou deixar, não. Kalista tá lá no time fight. Eles ganharam a luta. Tem que ir lá. Mas podem ganhar a luta e fazer battle. Nossa, como jogou bem. O Shen chegou primeiro. Não tem o que fazer, família. A urge do Shen é isso mesmo, tá? O time tá bravo comigo porque eu não parei o recalho do Shen, mas eu tava movimentando, tá? Então não tem o que fazer, mano. Como eu sou a figura mais forte do time, família, você tem que tomar cuidado pra eu não morrer, velho. Eu vou ter que dar recalho. Meu time não tá jogando bem sozinho, não. Meu time precisa de mim, tá, família? Se eu jogar na side, meu time perde o jogo. Eles tão me pingando porque eles querem que eu carregue. E eu vou carregar, tá? Vamos só agora ir pra perto do dragão. E vamos tentar... Ou impedir o dragão, ou então só limpar o aí mesmo, tá? Beleza, vamos avançar. Muita cautela, a gente não pode vacilar, mano. A gente não pode errar, velho. Tem que ser muito calmo. Mesmo que a gente acabe fazendo igual agora, que a gente não conseguiu fazer muita coisa. Boa. Boa, tirou uma ult da Kalista, tá bom. Vou matar os tanques, tá, família? Eu sei que você fala... Ah, Conrado, você devia ir na Kalista. Eu vou matar os tanques primeiro, mano. Boa. Matando os tanques eu mato os outros, tá? Muito esperto o que eu fiz, velho. Boa. Matei mais um. Ace. Baron. Jogamos bem, família. Conseguimos matar a Frontline primeiro, depois a gente foi na direção da Backline com o Flash e a Ult, tá? A Ult do Urgot. Quando você consegue puxar o cara pro estômago, dá Fear. Assusta o adversário. Tem um cara sendo triturado no seu estômago, né, família? O time não seguiu a Kal de Baron, então... Não tem como dar pro procedimento. Vamos só levar as torres aqui. Beleza? Passa limpando tudo isso aqui, já que não vai ter Baron, eu acho. Vamos tirar... Tirar recurso deles, tá? Boa. Cadê o Jim? Ele tá na direção da base. Esperta. Tô morto, tá, galera? Provavelmente, viu? Tem muita gente aqui. Tá? Torcer pro time não morrer. Como eu morri, família? Os caras vão querer ir pra cima porque ele sabe que matou um dos caras mais fora do time, né? Que no caso sou eu. Vamos torcer pra luta não acabar, que os caras consigam usar o Kiteback e sair vivo. Boa, jogaram bem ali. Boa, jogaram bem, tá bom. Ô, time boa. Jogaram muito, tá bom. Jogaram muito. Boa, time. Boa, time. O time jogou bem, ainda bem, velho. Ainda bem que o time jogou bem. Ajudou muito, velho. O time conseguiu pegar um bom ex, bem que os caras gastaram tudo em mim também. Então acabou que ficou com bastante falta de recurso. Ele ainda... Ali tava bem, né? Fala na team fight. Vigar tinha gastado flash. E também ali algumas skills dele. Então acabou ajudando, né? Então bem forte agora. Perdemos aquele dragão, mas agora a gente tem o Baron. Vamos agora fazer, família, algum item que vai me ajudar a ter um pouco mais de pressão de dano. Então a gente vai fazer o clássico, né? E a famosa Tiamat, que vai vir ali a uma Hydra, tá? Não temos o Baron, mas alguns membros do time tem. Então isso é bem tranquilo pra gente. Então agora é só aproximar do bot, beleza? O Yoni, apesar de ter tido um jogo difícil no começo, ele começou a encaixar muita coisa, velho. Ele começou a encaixar muita skill, velho. Matou todo mundo lá. Ele começou a acertar tudo, o Yoni, velho. Agora deu um pouquinho de over, mas tá quase ganhando. Mesmo dando um overextend, velho. Olha isso, velho. Tá bom, irmão. Matou dois caras num 1x4, velho. Por isso que eu falo, não critica os outros, velho. Ajuda o cara. No começo ele tava 0x3, lembra, família? A gente deu uns ganks lá com o... Com o Urgot em cima do Veigar. O cara virou esse monstro aí, mano. Que bom, né? Agora botar pressão aqui. O Jhin morreu, mas... Pô, levou uma torre, botou uma baita pressão top. Tá? Isso aí abre até um espaço pra gente poder fazer... Uma pressãozinha aqui no bot. Mas como eu já tô sem o E, não tem como pular na Kalista. Vou só andar reto. Bate bastante no tank pra ir tirando aí a armadura dele. Boa, consegui triunfar. O Alistar vai ativar a passiva dele de ganhar mu speed e ele vai conseguir me finalizar. Tá bom. Tudo bem, família. Quase que a gente sai vivo ali. Os caras conseguiram dar um bom dano. Jogaram bem também. Mérito do adversário, tá? Tentamos levar uma pressão de torre. Não conseguimos. Mas tá tudo bem. Estamos com 184 de farm. O dragão vai demorar 40 segundos pra nascer. Até o dragão nascer. A gente já voltou aí pra... Pra entrar na partida, tá? E vamos que vamos, mano. Estamos aí com itens bem bons, mano. Estamos com o Cotelo Negro aí. Que é pra quebrar a armadura dos tanques. Que acabou sendo muito útil naquela teamfight. Que aconteceu aqui nessa região. Estamos aí com o Resplendor do Vazio. Que faz com que a gente comece a dar dano mágico. Beleza? E tanque aí o dano do Veigar. Antiarmadura, né? Armadura espinhos, anti-cura, né? E indo aí pra uma... Com a bota de Nasdaad. E indo aí pra uma... Uma Hidra. Pra poder dar dano em área. E causar mais dano aí nos caras na... Na luta em equipe. Beleza? O Dinho abriu a perna. Acho que o Dinho ignorou os caras, velho. O Yone podia acertar tudo aí, mano. Voltou no... Voltou no corpo, ok. Vamos só defender, família. Vamos morrer agora, não. Vamos só defender a Wave, tá? Porque se a gente perder aqui uma... Uma teamfight muito... Muito grande. A gente pode acabar se lascando, velho. Pra ganhar o jogo, a gente tem que matar a... A Frontline, tá? Já perceberam, né, família? Não adianta querer pegar o Veigar. Senão a gente não... A gente não ganha luta. Tem que matar o tanque primeiro. Não adianta querer matar a... A Backline. Tem que matar a Frontline, velho. Parece troll matar o tanque, mas é o mais recomendado, família. Ok. Tudo bem. Caio morrendo, mas ganhei um bom tempo, tá? Matei pelo menos ali o Alistar. Então demorou muito ali... Pra eles me matarem e tá todo mundo com a vida baixa, família. Eles estão até vivos ali, mas tá tudo sem vida. O dragão vai nascer. O Sete pegou a Nid ali? Quase que pega, viu? O Dinho jogou bem. Ele sambou bem o Veigar, velho. Tirou a ult do Veigar já. Tá bom. É que o Sete ficou na Front, na Backline. Mas tudo bem. Acontece, família. O jogo tá bem pegado, tá, família? A gente tem que tomar cuidado que a gente não pode vacilar, velho. Comprar aqui um antetector agora. Sentinela de controle, beleza? Boa. Vamos voltar ali pra luta, beleza? Cuidado, muito cuidado com o time agora, família. É muito importante que a gente acerte a teamfight, tá? Beleza. Cuidado. Meu time tem que ganhar um antetector, família. Tem que ganhar umas três teamfight pra ganhar. Ganhar um antetector, a gente ganha o jogo. Um pick-off. Boa. Só torcer pra dar bom ali. Deu bom ali, hein? Hum, descombou. Hum, combo. Chegou a Kalista matando o Veigar. Kalista falsa, né? Boa. Combo. Tenta dar um slow na Star. Acertei o slow. Sete puxou ele. Ótimo. Pô, o pick-off ganhou o jogo, família. Pick-off na Kalista, tá? O Veigar jogou muito agora. Mesmo ele estando 6 barra 8, família. Ele ajudou muito aí o time a ganhar essa vitória. Achando essa oportunidade de pick-off, tá? E conseguimos aí ganhar o jogo e ajudar bastante o time. E é isso, tá, família? Monstruoso. Esse é o poderoso Urgot. Lembrando, se você gosta do canal, vire membro, tá? Seu nome aparece em todos os vídeos. E, é claro, você apoia muito o meu trabalho. 7,99, esse aí ajuda muito os meus vídeos, tá bom? Até pra vocês, família. Espero que tenham gostado. Um beijo, um queijo pra vocês e... Tchau! 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 Obrigado.